Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, véspera de Natal, acordamos tarde, tomamos café tarde e vamos começar aqui nossos preparativos. Hoje é dia 24 de dezembro de 2023 e eu vou mostrar todo o meu dia pra vocês. E, bom, gente, a gente vai passar o nosso Natal na igreja, né? E aí vocês vão perguntar por que a gente não vai pra casa da minha mãe, por que a gente não vai pros meus parentes. E, bom, gente, porque a gente não gosta de bagunça, né, gente? Negócio de bebida, né? Tudo isso, sabe? Então, o que vai acontecer? A gente vai pra igreja mesmo, porque o Natal é um momento de festa, é um momento de ficar com a família. Só que tem muitas pessoas, né, que acabam destruindo isso, né, e se tornando um pesadelo essa data que é pra ser comemorada com a família. Então, é uma data que tem muito acidente, tem muitas mortes, tem muitas coisas. Então, assim, o melhor lugar que a gente possa estar é na casa de Deus. E a nossa família é nós, né, gente? É eu, as crianças e o Kelvin. Então, a gente escolheu ir pra igreja, porque a gente vai estar no melhor lugar que a gente poderia escolher. E aí, eu vou dar uma ajeitada aqui na casa, porque ontem a gente não fez nada, ontem foi o dia de descanso, sabe? Não lavamos louça, não fizemos nada. Eu só fiz o almoço e pronto, fiz o almoço com o kitinho limpo. E aí, hoje, a amor já tá ali, lavando as louças pra fazer o almoço. E eu vou começar a dar uma organizada aqui na casa. Sai daí, Caleb! Vou começar a dar uma organizada aqui na casa. E depois eu vou mostrar pra vocês, porque a gente precisa preparar algumas coisas pra levar pra igreja. A gente tem que levar um prato salgado, que é, no caso, uma mistura. A gente tem que levar uma sobremesa e uma bebida. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Enquanto isso, vamos começar a arrumar aqui a nossa casa. E conta aqui já, gente, como que tá os preparativos do Natal na casa de vocês, aonde vocês vão ficar e qual é o melhor lugar que vocês gostam de passar o Natal. E aí, gente, como que tá o Natal na casa de vocês, E aí, gente, como que tá o Natal na casa de vocês, E aí, gente, como que tá o Natal na casa de vocês, E aí, gente, como que tá o Natal na casa de vocês, Se inscreva. 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 E aí 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 voltou. E aí 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 A amor vai terminar de preparar aqui o frango assado, vou mostrar pra vocês. E depois eu vou arrumar a minha roupa da Isabela. Eu vou arrumar meu cabelo e aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Bom, pessoal, como a Beatriz disse, né? Eu vou colocar agora o frango pra assar. Agora já tá perto de 4 horas. 4 horas já em ponto. O culto começa 7 horas, então tem mais ou menos essas 3 horas, né? Como é pouco frango, eu acho que vai assar tranquilo, né? Eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu cortei e temperei ele. É, sobrecoxa, né? Aí aqui a forma, nossa forma é pequena, né? Então vou colocar um óleozinho aqui. Se vocês fazem diferente, pessoal. Fala aí como é que vocês fazem aí, que é bom pra gente saber, né? Da próxima vez fazer também. Bom, e colocar o frango, né? Minha mão tá limpa. Cor sobrecoxa, bastante carne. Bem temperadinho. Temperei ele mais ou menos umas... Acho que 11 horas, meio-dia. E é só isso mesmo. E vou colocar ali pra assar. Bom, pessoal, acabei de colocar, ó. Tá ali nosso frango. Começa a assar agora. É não, Lili? E daqui a pouco, a gente dá uma olhada, né? Eu acho que é mais ou menos quantas horas, amor, pra passar. Bom, pessoal, então duas horas e meia. Então, se tudo der certo, então seis e meia. Pela hora da gente sair, vai tá pronto. Então, ok, né? Missão concluída. Bora. Bom, gente, depois de descansar bastante, eu arrumei aqui minha sobrancelha. Fiz aqui as minhas unhas. Coisinha de nada, mas fiz, né? Que é uma coisa que eu não faço. Agora, vou aqui preparar minha roupa e já já mostro pra vocês qual roupa eu vou hoje. Acabamos de sair do culto. A gente foi lá em casa buscar o frango. Nem mostrou o frango pronto, né? Nem mostramos. Mostrar ali a mesa pra vocês. Que eu vou lá mostrar a mesa. Vou falar baixinho. Bom, pessoal, a forminha redondinha é a nossa. Tá meio preta assim, é por causa da luz. Não ficou tão preta assim, não. Queimou não, né? Não, é por causa da luz, gente. Aí fica escuro mesmo. E bom, gente, na hora que eu fizer meu prato aqui, eu mostro pra vocês. Pratão, né? Um pouquinho. Bom, gente, a amor tá aqui já comendo. E aí, amor, o que você botou aí? E aí, um pouquinho de tudo. O amor já tá aqui degustando. Isaac. E aí, Isaac, sua comida tá boa? Tá ótimo. Ó, Isabela, a comida tá boa? Sim. E esse aqui é meu prato, gente. Olha, bem fitness, bastante salada. Bastante molho, né, amor? Bora lá, gente, comer. Feliz Natal pra vocês. Pessoal, pensa aqui na cara da pessoa que ficou feliz na hora da sobremesa. Ali, pessoal, a sobremesa. Vou lá, rapidão, mostrar pra vocês. Esse é o teu? O que que é isso aí, cara? Ganache e chocolate branca. Ganache? Ó, isso aqui é ganache. Vou por baixo. Uma ganache e chocolate branca. Uma ganache e chocolate negra. Rapaz, esse aqui eu não sei o que é, mas esse aqui é alguma coisa de maracujá. É o que? Pra ver. Esse aqui é só pra olhar, ninguém vai comer esse. Pudim. Esse eu acho que é pudim também. E pudim? Sovetão, esse aqui. Sovetão? Esse aqui eu nunca comi, não. E aquele ali é sorvete normal, né? Ah, então tá bom. É uma coisa diferente. Só o... Esse aqui tá chique, ó. Ali, quem tá... Eu vou comer ali, ó. Vou ali comer aquele delito de ganache e chocolate. Ó, ó. Bom, pessoal. O vídeo foi esse. Chegamos em casa, era 11h30. E foi muito bom, gente. Foi um momento muito bom lá na igreja. Aí, a gente veio de bicicleta e foi bem tranquilo, sabe? Eu tava com medo de ter muita gente bêbada na rua, né? Mas foi bem tranquilo. Mas foi bem tranquilo. E chegamos em casa. Ainda assistimos um pouquinho. E quando deu meia-noite, eu e as crianças fomos lá pra fora pra ver os fogos, né? Todo mundo aqui da rua saiu pra fora. E foi muito legal, sabe? Foi muito bom. Nosso primeiro Natal aqui. É... Porque... Os últimos três Natal, né? A gente passou, foi lá no Piauí. E... Sempre era nós. A Dona Maria e o Seu de Chama. Então... Foi o primeiro Natal aqui. Eu acho que foi muito bom. Também nunca tinha passado Natal na igreja. Desde quando eu morava aqui, eu nunca tinha passado Natal na igreja. Sempre era com a minha família. Ou... Tipo, nunca era na igreja, né? Então, foi muito bom. Eu gostei bastante. Ó o Calé daí. Vai pra dentro. E é isso, gente. Foi muito bom. Foi um momento muito bom. E... Espero que vocês também tenham passado o Natal muito bom. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a gente venha refletir, né? Sobre o dia de Natal. De saber que o Natal não... Não é o momento pra festejar de maneira errada, né? Eu sei que cada um faz o que quer, né? Mas o Natal é pra lembrar do nascimento de Jesus. O que Deus fez por nós. De ter mandado o seu filho pra poder morrer por cada um de nós. E o Natal é isso, né? Pra gente adorar a Deus. Ser grato a Deus por tudo que ele fez por nós e faz até hoje, né? A gente tem que dar os parabéns ao verdadeiro aniversariante do Natal, que é Jesus. Então, espero que vocês tenham passado um bom Natal. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Feliz Natal. Feliz Natal.